Olá, as férias chegaram e o risco de acidentes domésticos envolvendo crianças aumenta nessa época do ano quando a garotada está em casa, hora de redobrar os cuidados. Quais são os maiores perigos e o que fazer para evitar os acidentes? É o que vamos saber agora com Débora Malta, diretora de análise de situação em saúde do Ministério da Saúde, a nossa convidada do NBR Entrevista. Tudo bem, Débora? Muito obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui. Bom, Débora, quais são os maiores perigos dentro de casa? Então, a garotada fica mais tempo em casa durante as férias e aí os riscos são inúmeros, desde tapetes espalhados pela casa e aí as crianças correndo, né, podem se acidentar, quinas de mesas, também utensílios domésticos, a cozinha é um espaço de grande risco. Então, desde as facas, os talheres, as gavetas, né, produtos de limpeza e também no fogão as panelas, né. Então, muito cuidado, as panelas devem ser sempre ocupadas nas trempes mais posteriores e sempre com muita vigilância. O que a gente orienta sempre para que os pais, as pessoas que estão, enfim, responsáveis pelo cuidado das crianças estejam sempre muito atentas. Quem tem piscina em casa também deve ter uma atenção redobrada, né? Também. Piscina em casa, atenção redobrada, as crianças podem dar uma fugida e aí, especialmente as pequenas, né, que não sabem ainda nadar, elas podem ter acidentes sérios, né, com risco de afogamento e também cuidado com as janelas. Então, as janelas sempre devem ter algum tipo de contenção, seja grades, seja algum tipo de tela ou se isso não existe, até mesmo colocar um cadeado é melhor sentir calor, deixar as janelas fechadas, caso não tenha nem a tela e nem mesmo as grades. Agora, de tudo isso que você falou, o que mais mata, né, o que mais provoca acidente fatal com criança? Então, os acidentes fatais, eles dependem da faixa etária, mas o risco de sufocação é muito grande nessa faixa etária. Então, desde crianças pequenas que podem se acidentar e mesmo com risco de sufocação intensa, às vezes dormindo, né, seja com uma posição inadequada e também quedas, quedas de leito são muito frequentes em crianças menores e outros tipos de sufocação, objetos pequenos que são às vezes deixados pelos adultos na casa, né, Então, tanto a criança pode colocar nos diversos orifícios e isso pode causar um acidente doméstico até mesmo fatal. Agora, qual é a recomendação, né, na hora do procedimento acontecer um acidente, o que os pais devem fazer? É levar para o hospital imediatamente, fazer o primeiro atendimento, ligar para o SAMU, qual é a orientação? Então, sempre ligar para o SAMU, especialmente se for um atendimento que requer algum tipo, então, de liberação das vias aéreas e tentar fazer algum atendimento mais emergencial, tem que ter sempre muito cuidado no sentido de ter as vias aéreas liberadas, mas sempre chame o SAMU que seria o atendimento mais especializado. No caso de intoxicação, né, tem muita gente que dá leite, quer dizer, não é recomendado, né, existe até um serviço, dá até para fazer esse atendimento por telefone, né, de repente o SAMU pode ajudar também? É, sempre o SAMU, ele pode ajudar, né, com orientações precisas e orientações dos profissionais de saúde. É importante, então, que não se tente fazer algum tipo de medicação, que pode muitas vezes, enfim, ser uma medicação incorreta e que isso pode acarretar, né, algum tipo até de piora do quadro dessa criança. Qual é a situação dos índices de acidentes domésticos no Brasil hoje? Então, esta é uma boa notícia. Nós estamos com melhoras, né, na última década nós tínhamos, então, em torno de 850 óbitos e agora o último dado de 2010 mostrou em torno de 550 óbitos. Então, nós tivemos uma redução de 31%. E a que se deve isso? Então, nós temos uma série de ações, temos uma política instalada de redução da mortalidade infantil e que isso faz com que nós tenhamos uma atenção maior dos profissionais de saúde e também orientando mais os pais. Nós temos um serviço de atenção à saúde mais atento, mais vigilante. O SAMU hoje é uma realidade, cobrindo mais de 130 milhões de habitantes e aí com socorro imediato. Nós temos também uma atenção maior, mais prioritária para a criança na última década, né? Então, temos desde conselhos tutelares, né? Então, os pais também estão mais orientados. Eu acho que essa questão da melhoria geral, tanto da atenção da saúde, quanto também de situações socioeconômicas, isso tudo contribui para que nós tenhamos um êxito maior nas políticas de enfrentamento de acidentes e violências no país como um todo. Bom, se tem redução dos acidentes, consequentemente também tem redução das internações, né? Então, há uma economia também por esse ponto de vista, né? Sem dúvida. Tivemos uma redução das internações, uma redução de mortes, uma redução também nas ocorrências. Mas, enfim, sempre temos que estar alertas, porque as crianças, elas apresentam grande vulnerabilidade. Temos sempre que estar atentos, né? Para que nós possamos ter um socorro mais imediato e também, essencialmente, atitudes de promoção e de prevenção. Bom, diante desse cenário positivo, existe alguma coisa que ainda preocupa o governo? Então, nós preocupamos no sentido de passar mais informações para os pais. Esta época é uma época, enfim, que as crianças estão em casa com muito tempo disponível e aí as famílias, elas têm que estar mais vigilantes e sempre com um adulto disponível, um adulto sempre atento, porque as situações, elas são as mais inusitadas, né? Às vezes, uma tomada destampada, a criança, ela consegue enxergar essa tomada e ali coloca o seu dedinho. Então, a principal orientação é sempre um adulto disponível cuidando da supervisão dessa criança em férias. Bom, Débora, vamos falar um pouquinho mais da Política Nacional de Redução da Mortalidade por Acidentes e Violências, né? Como é que ela funciona? Ela está implantada em todo o país? Como é que é na prática? Então, o Ministério da Saúde, desde 2003, ele tem financiado municípios e estados que têm organizado seus núcleos de atenção ligados à Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos passado um financiamento regular para municípios e para estados que têm organizado capacitação dos profissionais de saúde, práticas educativas, também tem protocolos que são instituídos, a linha de cuidado de atenção à criança e isso tem também desencadeado uma série de ações locais. Além disso, o Ministério da Saúde tem organizado também um sistema de atendimento à urgência e emergência. Hoje nós temos as UPAs, as unidades de pronto atendimento, praticamente em todos os grandes centros do país temos mais de 240 unidades de pronto atendimento e que são articuladas com serviços, também com pronto-socorro, com SAMU e isso faz com que o atendimento seja mais ágil, seja mais rápido e a gente está muito mais preparado hoje para a atenção das urgências e das emergências. Então, a estratégia é a vigilância e a prevenção, são essas duas palavrinhas aí. Exatamente, promoção da saúde, prevenção, vigilância. Lembrando que naquela caderneta de saúde que a criança recebe quando nasce, Lá tem também uma série de dicas de orientações do Ministério da Saúde, quer dizer, os pais têm essa informação em casa também, né? Sim, em casa e também as nossas equipes de saúde da família, elas estão cada vez mais atentas para essa possibilidade. A criança é uma prioridade na saúde da família e nós temos também, então, distribuídos a caderneta da criança com essas informações e também as equipes estão atentas e prestando esse tipo de orientação para as famílias. Qual a estratégia para esse ano? É manter esse número, é reduzir ainda mais? Vocês estão trabalhando com que cenário? O cenário é sempre de continuarmos avançando, né? A criança enquanto uma prioridade de atenção e buscar cada vez mais reduzir esses números. E também prestar cada vez mais esse trabalho educativo, né? Mostrando que os acidentes na infância, eles são muito frequentes no espaço do domicílio e por isso cada vez mais as famílias, elas têm que ter esta atenção e se responsabilizar por esse tipo de supervisão. Existe alguma região onde a situação é mais preocupante, onde os dados são maiores? Vocês têm esse levantamento? É, tem uma distribuição regional na região sudeste. Nós temos maior frequência, mas também é onde temos, do ponto de vista da presença das crianças, mais densidade populacional, né? Então, por isso também esses números, eles são maiores na região sudeste. Mas no país como um todo, a tendência é de declínio, né? Nós temos tanto um declínio no país, mas isso se expressa no conjunto das regiões e dos estados, mostrando que essa redução, ela tem sido de alguma forma homogênea e mostrando uma evolução positiva em todas as unidades federais. Em relação a investimentos para essa área, tem aumentado nos últimos anos? Tem, tem aumentado tanto os investimentos para assistência, nós temos um investimento muito pesado na rede de urgência e emergência, na construção das UPAs, na expansão do SAMU, nos protocolos assistenciais e temos também recursos para a promoção da saúde. Agora, recentemente, em dezembro de 2012, nós repassamos recursos para 800 municípios, exatamente reforçando esses núcleos de promoção da saúde e de prevenção de violência. Significa que a nossa rede de emergência está preparada para atender a demanda, então? Cada vez mais. A rede de urgência do Sistema Único de Saúde é uma rede que tem se preparado muito, cada vez ampliado o seu leque de atenção e eu diria, inclusive, que no caso de urgência, emergência, é a rede SUS que é a verdadeira porta de entrada. Então, isso até mesmo nas pessoas que possuem plano de saúde, quando elas têm algum tipo de acidente, quer seja acidente de trânsito, acidente doméstico ou outro tipo de acidente, elas sempre procuram a rede de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde, que é a que está mais preparada, tem atendimento 24 horas, profissionais de plantão e é realmente a grande porta de entrada para acidentes e violências do país. Bom, Débora, para os pais, então, basta reforçar, né? Ficar atento sempre, né? Com criança não dá para descuidar, né? Exatamente. Com criança em casa, especialmente nessa época de férias, olho sempre aberto, manter sempre a vigilância, porque os meninos realmente não dormem em serviço, né? E a qualquer momento, mesmo nas situações mais inusitadas, né? Eles podem estar aí se acidentando, né? Seja num piso molhado, seja, enfim, num tapete, numa quina de algum tipo de móvel, sempre, então, nós temos que ter o olho atento, muita vigilância para proteger as nossas crianças. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.